Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Cientech e você está acompanhando a mais um vídeo astronômico aqui no meu canal. Nesse vídeo, vamos dar um passeio pela nebulosa escura LDN-483. Nesta intrigante nova imagem do Iso, parecem faltar algumas das estrelas. No entanto, o vazio negro que vemos neste campo estelar resplandecente não é na realidade um buraco, mas sim uma região do espaço cheia de gás e poeira. Uma nuvem escura chamada LDN-483 ou Linds Dark Nebula-483. Tais nuvens são o local de nascimento de futuras estrelas. O Wide Field Imager, um instrumento montado no telescópio ESO-MPG de 2,2 metros, instalado no Observatório de La Silla do Ezo, no Chile, capturou essa imagem da nebulosa escura LDN-483 e do seu meio circundante. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Cienctech e você acabou de acompanhar mais um vídeo astronômico aqui no meu canal. Deixe seu like, seu favorito, compartilhe o vídeo nas redes sociais e deixe seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Volto depois. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL